No dia nacional do motociclista, a gente mostra uma reportagem sobre o motoclube. Parte da sociedade, por vezes, tem uma impressão equivocada destes homens e mulheres que viajam sobre duas rodas. Mas contrariando essa desconfiança, a principal característica dessa turma aí é a filantropia. Nesse motoclube tem bombeiro, paraquedista, metalúrgico, analista financeira. Se você pilota, sim, piloto, sim. É o meu dia a dia, para eu sair para a cidade, para fazer uma coisa, fazer outra, fazer uma compra. Aliás, eu ando de moto o dia todo. Eu adoro. O pai é o membro oficial, mas a família toda acompanha. Não gostava de andar de moto. Depois que ele começou a vir para o motoclube, eu falei assim, não, não posso deixar meu marido sozinho mais, né? Eu tenho que ir junto, tenho que participar, tenho que estar presente. Eu comecei a andar com ele, comecei a frequentar mais, aí eu comecei a gostar. Em casa é uma briga, né? Porque eu só tenho uma moto. E são cinco, então só pode andar de dois, aí faz um revezamento lá, cada final de semana sai uma comigo. Sempre em grupo, pelas estradas, botas pretas e coletes. O motoclube reúne os apaixonados por duas rodas que estabelecem relações de amizade entre os motociclistas. Os motoclubes têm suas regras particulares de cada um. A comum e mais absoluta entre eles é o respeito, no trânsito, com as pessoas, no dia a dia. E esse grupo ainda tem como estilo de vida contribuir para um mundo melhor. Como diz o nosso presidente, nós não aparecemos, nós não servimos para aparecer, nós aparecemos para servir. Eles têm como característica participar de ações solidárias em entidades assistenciais como o asilo. Os motociclistas, o velho da estrada, são de uma parceria muito grande, onde só tem vindo a somar no trabalho nosso do asilo São Vicente de Paulo. Quando o motociclista chega aqui, ele tem que fazer um trabalho social, num asilo de três horas. Cada um na sua área. Se ele é barbeiro, vai cortar o cabelo. Se ele é cozinheiro e vai cozinhar, ele fica três horas lá para poder fazer o batismo. Era o estilo ideal para o Jorginho. Eu passei por um problema de saúde e tive essa graça de ter uma cura, então eu já fazia parte. Aí eu comecei a pegar mais gosto, porque eu pude unir o que eu gostava e o que eu já fazia, que era andar de moto e ajudar as pessoas. Para essas pessoas, o motociclismo vai além das experiências e paisagens pelo caminho. É o amor que une hobby, família, conhecidos e desconhecidos pela estrada da vida. Amém. Obrigado.